Além de ficar contente com o produto, com o serviço, você vai ficar muito mais contente com o presentão da show do Natal. Eu vou falar daqui a pouco o negócio é o seguinte, show de cozinha, se cumprindo qualquer oferta do mesmo produto, tudo em até 10 pagamentos, taxa de juros 1,59 ao mês. Porque tem financiamento próprio. Exatamente, vai segurar tudo bonitinho. E em dezembro, se você pensa que não é mesmo pra comprar cozinha, é mesmo. Por quê? Porque você vai ganhar um forno micro-ondas, palasonic, na compra de uma cozinha acima de R$ 1.600, tá certo, Léo? R$ 1.600, quem não gasta R$ 1.600, né? E é barato, porque a qualidade da show você vai conferir agora, hein? É na Sonic, marca mundial de confiança, modelo piccolo, você ganha inclusive um curso. Vamos lá, Delano. Delano, essa Diagonale. É esse, Delano, Diagonale branca, 16 peças, 10 parcelas de R$ 272. Olha o detalhe da porta. Tá, comprou, ganhou micro-ondas, tá certo? Preço especial de promoção da show de cozinhas, você também tem o projeto por computador, tá? O pessoal, são três computadores em cada loja. Três computadores por loja, sem dúvida. Pra atender melhor você, 50 modelos de portas aqui na show de cozinhas e 40 montadores. Aqui você tem também, olha só, pra personalizar sua cozinha, os puxadores diferentes, você pode escolher, tá certo? Exatamente. E mais uma promoção na show de cozinhas. Campion, cozinha toda, esquina e latina, 17 peças, 10 parcelas de R$ 159. Show de cozinhas cobrindo qualquer oferta do mesmo produto. E aquele é o micro-ondas que você vai ganhar. Aquele é o micro-ondas que você vai ganhar, comprando mais do que R$ 1.600, recebe o micro-ondas na entrega da cozinha. Vai junto com a cozinha. Exatamente. A promoção, nessa semana, a gente aproveite, domingão, quais as lojas? Central de Informações 222-3311, quem só vende cozinhas, vende melhor, vende. Show! Show!